Alô pessoal, meu nome é Gabriel Mariano, Som Eletronic Studio, pessoal, eu estou aqui no meu quarto, e para hoje eu estou com essa TV Tubo, que já está consertada, e espero que nesse vídeo eu possa estar passando algumas dicas para vocês dos possíveis problemas que podem ocasionar nessas televisões, é uma TV da marca Filco, está aqui as informações dela, alimentação bivolt, frequência 50 a 60 Hz, consumo 75 watts, que é básico, conceitos básicos, e ela é da modelo TV PH21B, pessoal, então, espero que nesse vídeo possa ajudar em alguma coisa, ajudar vocês a estar consertando a TV de vocês, ou conhecer os tipos de problemas que podem ocasionar esse tipo de TV, enfim pessoal, aparentemente essa TV veio aqui para o concerto de uma cliente, e apresentou o seguinte problema, estava com o chiado bastante alto, né, saindo aqui da parte do tubo, né, consequentemente, problema nessa chupeta aqui do flayback, né, então, eu tirei, né, então, se você escutar um tipo de chiado, uma coisa aqui, aqui em cima, em alguns casos acontece até de sair fogo aqui, faísca, essa parte aqui da chupeta, né, então, consequentemente, pode ser problema, né, de enferrujar, né, com o tempo essa chupeta aqui, ela vai oxidando, né, então, eu tinha outra chupeta dessa, né, eu guardo esses flaybacks para outros casos, casos específicos como esse, né, então, eu troquei, né, eu troquei aqui a parte do conector, né, e resolveu esse problema do chiado, mas ainda ficou um pouco, né, um pouco de chiado ainda, então, você ligava a televisão e apresentava outro problema, né, ligava a televisão e ficava como se fosse um escuro, um preto, né, a tela ficava azul, mas tinha um momento que ficava avermelhada, né, então, quando você mexia aqui no conector, o conector aqui da imagem do vídeo, aí tirava e conectava novamente o cabo e voltava a imagem, né, e passavam bastante tempo utilizando, mas mesmo assim ainda ficava um probleminha na imagem, se fosse meio ofuscada, então, eu deduzi que era problema aqui na parte do RGB, nessa plaquinha aqui que entra no tubo, né, e tava com muita solda fria, tanto que se você pegasse aqui na parte do transistor, tem uns transistores aqui de trás, você mexia nele, a solda aparecia aqui, né, como se o componente já quisesse sair da placa aqui, ó, então, eu refiz, né, ressoldei toda a placa aqui, ficou bem, bem legal, é, passei o álcool isopropílico pra limpar, né, e também, é, tinha outro problema, né, tava apresentando um problemazinho aqui também na entrada de vídeo do AV2, né, então, o AV2 aqui e o AV1, então, tava ocasionando um probleminha aqui no AV, não tava funcionando o vídeo, quando você mexia assim, aqui dava um mau contato e a imagem lá, ela voltava, né, então, eu ressoldei aqui também, é, ressoldei a parte de baixo, em cima, pessoal, fiz só uma limpeza básica, né, é, uma limpezinha simples, porque, na maioria dos casos, às vezes, acontece você mexer muito aqui e danificar outra coisa ou coisa do tipo, mas o ideal é que vocês façam a limpeza mesmo, né, uma limpeza geral, mas dependendo da situação, se o cliente pedir o aparelho logo, tiver necessitando, então, você faz o que tiver no seu alcance, né, então, fiz a limpeza, é, como eu falei, ressoldei essa parte aqui do RGB, a defletora, aqui em cima, pessoal, tava horrível, né, então, tava cheio de enrolada aqui de fio, mau contato nessa parte aqui também, tanto que o tubo, isso que influenciava também um problemazinha na imagem lá, né, então, ressoldei essa parte aqui da bobina, da defletora, né, e ficou show de bola, e, a partir desses reparos que eu fiz aqui, é, o chiado que tem aqui já parou de vez, né, então, é, o simples fato de estar, soda fria, é, esses mau contato, sujeira, então, tudo isso influencia no problema, né, então, eu vou tá ligando aqui ela pra vocês ver, né, como é que tá, pessoal, pessoal, já liguei ela aqui, né, pra mostrar pra vocês, né, tem um interruptorzinho ali embaixo, pra você tá ligando a televisão, né, e tem que aguardar um pouquinho pra imagem abrir, né, então, se vocês verem, ó, essa imagem aqui do AV, tava mostrando um preto, tava preto isso aqui, isso aqui escurecia, e quando você conectava o cabo do receptor, pra poder você assistir, isso aqui, ficava aquela imagem meio avermelhada, justamente por causa da soda fria, naquela parte ali do RGB, né, então, a partir desse reparo que eu fiz, né, já voltou a imagem normal, né, essa, um pouquinho dessa mancha aqui é por causa da câmera mesmo, mas a tela tá normal, né, então, espero ter ajudado vocês, vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações, né, tô com um novo canal aqui, Gabriel Mariano, som, eletrônica e estúdio, né, pessoal, eu trabalho com essa parte também de mini paredão, caixa de som, né, tô com um novo canal aqui, sei que o foco é hoje, mas eu vou mostrar aqui um pouco básico do meu trabalho aqui, né, então, caixinha bobzinha aqui também, que aliás, tá pra vender, tem outra televisão, que já é conteúdo pro canal aqui, né, e tem outros trabalhos também, parte de estúdio também, parte de produção musical, né, e conserta outros tipos de aparelho também, né, ventilador, isso aqui também é conteúdo pro canal, em breve eu vou tá postando um vídeo aí como reparar, ventilador, né, aqui já tem uns três também que eu já consertei, pessoal, então, em breve eu vou tá postando aí um vídeo, vídeos pro canal, voltado pra essa parte, né, de som, eletrônica em geral, né, e que vocês possam tá conferindo aí, né, que vocês possam gostar, né, do meu canal aí, dos conteúdos que eu vou tá postando, né, e que vocês possam ajudar também aí, viu, então, deixa o like, né, se inscrevam no canal, tô com poucos inscritos, a meta aqui é chegar em 100, né, que vocês possam tá se inscrevendo no canal, né, então, valeu, galera.